Olá Edu, olá pessoal do canal MT, meu nome é Gilberto Santos e eu estou aqui no Rio de Janeiro e venho convidar vocês a assistir esse vídeo sobre a minissérie A Muralha. Não percam e não deixem de curtir, eu já estou ligadinho no canal MT, com vocês. Olá Edu, aqui quem fala é o Luiz Carlos do Lugar de Noveleiro. Primeiramente eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar fazendo essa vinheta para o seu canal e, segundamente, eu quero dizer que eu estou sempre atinadinho no seu projeto Memória Teledramatúrgica. Tchau! Olá, noveleiro de plantão! Olá, noveleiros de plantão! Tudo bom com vocês? Iniciando o mês de março, escolhemos falar de uma superprodução, uma minissérie. A primeira minissérie aqui no canal Memória Teledramatúrgica. Eu quero agradecer aos rapazes que participaram da vinheta do canal. Hoje eu irei falar de uma minissérie que eu sou superfã, minissérie dos anos 2000, A Muralha. A trama passava por volta do ano de 1600. Abordava disputas por novas terras e riqueza naquele período histórico, além da luta dos jesuítas para proteger os índios da escravidão. Escrita pela Maria Adelaide Amaral, o João Emanuel Carneiro e o Vincent Villari, a minissérie teve 49 capítulos e teve a sua estreia no dia 4 do 1 do ano 2000 e sua duração até o dia 28 do 3 do mesmo ano. Diretora, você gostou dessa minissérie? Não, não gostei não. Eu amei! Amei, amei, amei. É uma minissérie incrível, né? Só fera trabalhando. Sabe, o pessoal, você via que eles estavam, não eram nem trabalhando, estavam se doando para os personagens. Podemos dizer que foi uma produção quase que perfeita, né? Porque todos estavam impecáveis e eu quero começar falando do Tarcísio Meira. Que personagem incrível que ele deu vida nessa minissérie, não é mesmo, diretora? Não gosto nem de falar que eu peguei um ranço dele nesse ano de seriado. Pois é, ele estava totalmente diferente de todos os galãs e heróis que ele já fez na vida e ele fazia um personagem asqueroso, tarado, sujo. Nossa, é um personagem que eu nunca imaginei que o Tarcísio Meira fosse encarar e se dar tão bem nesse papel. A estreia da minissérie veio a calhar no ano de comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Fora também 35 anos de aniversário da Globo e 50 anos de TV no Brasil. Muitas comemorações, não é mesmo, diretora? Claro, eles aproveitaram, né? Tinham mais é que comemorar, né? 50 anos, 35, essa porra. Com certeza. Bom, gente, nesse especial resumão sobre essa minissérie A Muralha, uma das minhas prediletas, eu trouxe aqui para vocês um depoimento de um ator muito querido, um ator que eu admiro bastante e que já ganhou um drops aqui no canal, o famoso vídeo de um minuto. O ator Leonardo Brício. Ele está aqui no canal, ele deixou o seu depoimento e ele relembra como foi fazer a minissérie A Muralha. Muito obrigado, Leonardo. Bom, vou falar aqui sobre a minissérie A Muralha. Já tem 18 anos, 19 anos que foi feita. Bom, foi muito marcante para mim, muito importante mesmo o personagem. Eu passei por teste para fazer, eu e a Regiane Alves. E foi muito intenso tudo. Tem tantas lembranças boas. Principalmente, por exemplo, a última cena que eu gravei com a Alessandra Negrini, a despedida dos personagens. Foi tão louco porque a gente estava gravando perto do pôr do sol, estava vindo uma tempestade enorme que ia acabar com tudo. A gente tinha que gravar rapidíssimo. E era uma cena tão importante, tão emocionante também. E a gente teve que fazer correndo. Eu lembro que a gente gravando e o fazendeiro do lado reclamando porque tinham derrubado uma cerca. Então, foi uma cena que era muito louca porque ela tinha que ser muito intensa. E, ao mesmo tempo, do lado de fora, o que estava acontecendo era um caos. Uma tempestade vindo, o fazendeiro do lado gritando. Então, foi... Mas o resultado foi lindo. E várias outras coisas. Teve a morte de um figurante na época que a gente gravava em Alto Paraíso. A gente teve que conversar com a família, convencer todos os outros figurantes que eles eram, na verdade, elenco de apoio nosso em toda a minissérie. E como ele morreu bem no início, afogado num rio, quase todos resolveram desistir. E a gente teve que fazer uma campanha mesmo, uma conversa com o pessoal da cidade, lá de Alto Paraíso, para que eles aceitassem a morte do rapaz e continuasse gravando com a gente. Então, foram tantas coisas, tantas coisas, andadas de cavalo, cenas... A gente ficou muito unido, porque a gente ficou muito tempo gravando junto em Cachoeira de Macacu, em Alto Paraíso. Então, virou uma verdadeira família mesmo. E foi... Era um elenco incrível. Só tenho boas lembranças mesmo. Cenas de lutas, lutas difíceis dentro de rio, batalhas mesmo. Então, foi uma saga. Foi uma verdadeira saga. Mas marcou mesmo muito dentro da minha carreira, na minha profissão, assim, na minha vida. Assim, nunca vou esquecer. Por exemplo, uma vez gravando em Alto Paraíso, dentro do parque da Chapada dos Veadeiros, assim, em lugares que só a gente podia ir, porque o Ibama autorizava, onde ninguém poderia visitar. Então, lugares bem desertos mesmo, onde... Eu imaginava, assim, que nenhum ser humano pisou ali, praticamente. Então, basicamente, a gente reviveu histórias de lugares, daqueles bandeirantes mesmo, daquela época. Então, eram emoções muito primitivas e muito... E a gente estava lidando com coisas que a gente não tinha muita referência, né? O Brasil nunca tinha feito poucas coisas daquela época. Então, a gente só tinha referências de quadros, assim, pintados. Então, é... Na verdade, a gente estava construindo coisas muito novas. Foi muito incrível. Obrigado, Leonardo. Adoramos você. Somos fãs, também, de diretorado. Ah, eu adoro. Bom, pra mim, é um menino, né? Porque eu não sei se... Eu sei pra menino, porque eu adoro, eu adoro. Bom, gente, agora eu separei pra vocês os cliques da novela A Muralha. No primeiro clique, o Padre Simão, vivido pelo Paulo José, junto com o Padre Miguel, Mateus Nastergalli. O primeiro fez de tudo para proteger os índios da escravidão. E o segundo, apaixona-se pela índia Moatira, Maria Maia. No segundo clique, a própria Maria Maia e o André Gonçalves. No clique número 3, Alexandre Borges, cabeludo. Ele era dono de um gênio de açúcar. E a Ada Chasselyov, como a vilã Leonor. Na quarta foto, Trinca de Feras, Sérgio Mamberti, Cláudia Orrana e Pedro Paulo Rangel. E na última foto, um quarteto pra ninguém colocar defeito. Leandra Leal, Maria Luísa Mendonça, Regiane Alves e Débora Evelyn. Ótimos cliques. Nossa, que elenco de peso, não é mesmo, diretora? Nossa, bota peso nisso. Aliás, o elenco é tão bom. Tão peso que quase afunda a TV. Pois é, só peras. Essa minissérie, ela foi lançada em DVD no ano de 2002 e ela também foi reprisada duas vezes no canal Viva. Entre as ocasiões, em 2011 e 2015. Ou seja, a minissérie representa. E entre tantos artistas e personagens inesquecíveis da minissérie A Muralha, vale a pena citar a personagem da Vera Holtz, que é uma atriz maravilhosa, que nós todos adoramos. Diretor é fã, não é, diretora? Ah, pois é, viu? Tô com saudade. Pra mim, ela tinha que aparecer sempre. Adoro Vera Holtz. Eu também, muito. Outra que fez um personagem incrível em A Muralha Beatriz Alessandra Negrini. Ela estava ótima nesse papel. Aliás, eu até anotei aqui, ela era a única mulher que enfrentava as batalhas no período colonial. Fora também que ela contracenava com Mauro Mendonça, grande ator, monstro. E, claro, que me faz lembrar do Anjo Mal. Porque em Anjo Mal, ele era pai da Alessandra Negrini. Aliás, muitos atores estiverem em Anjo Mal. O Leonardo Brício, a Ada Chazeliovi, uma galerinha aí. Também com a Denise Saraceni na direção. Fica tudo explicadinho pra vocês, né? Bom, eu anotei aqui o personagem do Estênio Garcia. Ele fazia o Caraíba, um índio, assim, perfeito. o Estênio Garcia, que brilha em tudo que ele faz. Também somos fãs. Como eu havia dito, só um elencaço de feras. Edwin Luiz, outro ator que gostamos muito. Ele participou de Amorália. Temos a foto dele em tela grande. O Caco Siocla, ator que adoramos também. Brilhou em Amorália. Enfim, uma minissérie que, que se você ainda não acompanhou, olha só, você está perdendo uma super produção. E eu espero que vocês, noveleiros de plantão, tenham curtido o nosso resumão especial. Agora é com vocês. Deixem likes nesse vídeo, em todos os outros vídeos. Compartilhem, comentem, deixem elogios, críticas, o que vocês quiserem. Mas também passa para um amiguinho. vamos divulgar o canal Memória Teledramatúrgica. Todas as segundas-feiras, um vídeo para vocês. Nas quartas-feiras, um drops para vocês. Enfim, o canal está crescendo muito. E olha só, antes de terminar, eu quero mostrar para vocês, rapidinho, rapidamente, o jornal que eu saí. Olha só que bacana. jornal parcial de Presidente Prudente. Eu quero agradecer muito todos os envolvidos. O José Eduardo, muito obrigado. Semana no meu coração. O Tiago, que foi o repórter. Olha só, que entrevista maravilhosa. Mãe, estou no jornal. Olha, quase cá, com caderno 2, quase tudo. Pois é. Eu estou muito feliz. E também quero agradecer, olha só o que eu ganhei. uma cartinha. Eu tive que abrir, porque tinha, era um presente para mim e para a Bel, mas a diretora já fiquei sabendo que ela também vai ganhar. Oxe. Que é o livro do Cristiano, que eu quero até divulgar aqui no canal. A Terra Encantada. Olha só, Cristiano, quando a Magda recebeu dela, que eu já estou sabendo, nós iremos fazer uma foto bem linda e iremos te mandar, ok? Pois é, eu estou aguardando, tá, Cris? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido muito, porque eu amei fazer esse especial. Beijo para vocês. O meu ótimo é meu pai, né, meu bem, que me sustentou até os 30 anos de idade para eu poder casar, depois separar 8 anos depois, né? Tipo assim, Cláudio, se eu puder cortar essa p***, fora. Olha, amor, olha só, China fera.